Você aí que tá ficando triste, que tá chegando o final da série Vikings, eu vim aqui hoje pra te alegrar Porque no final do ano passado, de 2019, a Netflix anunciou uma série derivada da série Vikings Que vai se chamar Vikings Valhalla, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre ela Opa, beleza? Meu nome é Gabriel Bito, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Galera, eu fiquei muito feliz com esse anúncio dessa série derivada de Vikings Porque Vikings é a minha série favorita, é uma série assim que me pegou de jeito, sabe? Me deixou puto, me deixou triste, mas ao mesmo tempo me deixou alegre, me deixava emocionado Enfim, deu um turbilhão de emoções essa série Eu tava muito ansioso pra fazer esse vídeo pra vocês, só que eu tava esperando ter mais informações da série pra poder mostrar Só que a gente vai ter que aguardar e aguentar o coração, aguentar a ansiedade Porque provavelmente a série vai ser adiada por causa do Coronga Porque ela tava sendo já planejada pra começar as gravações esse ano, 2020 E ir ao ar em 2021, só que né, devido ao Coronga, moeu o rolê Que merda, hein? Valhalla se passará 100 anos após o final de Vikings Que a gente vai acompanhar no final desse ano, né, a última parte, o encerramento Então vai passar 100 anos depois Com esse nome Valhalla, que tem o nome daquele salão místico Que os Vikings acreditam que vão após a morte pra poder celebrar, beber, ficar doidão lá Tem esse nome por causa que essa série vai se passar 100 anos depois E vai passar tipo a era final dos Vikings Vai contar tipo a trajetória final deles A série Vikings foi criada e produzida pelo diretor Michael Hirst Só que a série Valhalla não vai ser produzida pelo mesmo Vai ser produzida pelo Jeb Stuart Que ele vai produzir, vai escrever Só que ele deixou bem claro que ele não vai produzir episódios inteiros Não vai escrever os episódios inteiros É, tá bom Valhalla contará com personagens que existiram de verdade na era viking Um exemplo deles é o Leif Erikson Que foi o primeiro europeu a viajar pra América do Norte Também terá Freydes, irmã de Leif Que era uma guerreira destemida e ambiciosa E também contará com o reino norueguês Harold Harada Que tentou, mas com fracasso, dominar os reinos da Inglaterra e da Dinamarca Se fodeu! Provavelmente teremos também um descendente do rolo Eu não gostava muito do rolo não, que eu achava ele meio chato Mas teremos um descendente dele também Que é conhecido como O Conquistador Ele vai criar um exército boladão e vai conseguir conquistar a Inglaterra Infelizmente, para a tristeza de nossos fãs Não poderemos contar com a presença da Lagertha Porque a série se passa 100 anos depois Então ela não vai poder aparecer Talvez ela apareça em flashbacks, sabe? Na memória de alguém, assim, talvez ela apareça Só que a atriz, a Katherine Wynick Ela pode dirigir algum episódio Em boatos rolando sobre isso A mesma coisa com o Bjorn Ele também pode aparecer através de flashbacks Memórias de outras pessoas, tudo mais Mas também a possibilidade, né? O ator disse que a possibilidade dele aparecer como um novo personagem também Ele sentiu muita vontade Porque ele falou em entrevistas Que foi um dos melhores trabalhos da vida dele Ele gostou muito de atuar na série Vikings Então pode ser, né? Que ele apareça com um novo personagem Ele mesmo disse que a temática Vikings Pode abrir um mar de histórias, né? Então pode ser que ele apareça sim Uma coisa muito legal também É que o diretor disse que vai manter essa questão das virtudes E dos valores dos Vikings Não vai mudar nada Vai deixar a mesma pegada para não atrapalhar a série E a gente como fã já está acostumado Então não vai atrapalhar a nossa experiência É verdade Outra coisa também que é muito importante É você deixar o like Deixar o like e se inscrever, hein? Não esquece Porque você sempre fica por dentro de qualquer novidade De cultura geek, cultura pop, série, filme, etc Como essa nova série foi encomendada pela Netflix A Netflix já encomendou 24 episódios para a primeira temporada Mas provavelmente eles vão seguir o mesmo esquema Eles sempre divulgam tipo 10 episódios assim em primeira parte E depois divulgam mais os 10 episódios na segunda parte Eles vão dividir, eles sempre fazem isso, né? Dividir a temporada em duas partes Até para deixar a gente mais ansioso, né? É claro Muitas coisas sobre essa série ainda são um mistério para a gente Não sabemos muita coisa ainda As coisas que eu sabia eu passei para vocês agora Mas, porém, entretanto Essas coisas assim que eu falei para vocês Talvez não seja da forma como eu falei Pode ser que eles mudem também, né? Porque série sabe como é que é, né? Sempre pode mudar de uma hora para outra Mas uma coisa que a gente pode ter certeza E se eu estiver falando besteira aqui Eu deixo você vir aqui e depois dá um tapa na minha cara, tá bom? Mas uma coisa que a gente pode ter certeza É que vai ser uma série de qualidade Vai ser uma boa série A gente não vai ficar órfão de Vikings, né? A gente vai ter uma boa série aí para continuar Essa história maravilhosa Mas e aí? Tá tão ansioso quanto eu para essa série? Então deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo O que você espera dessa nova série e tudo mais Agora tá aparecendo mais dois vídeos para você assistir Escolha um da sua preferência aí Ou então assiste os dois Que eu tenho certeza que você vai gostar dos dois Aproveita também e já maratou no canal E eu vejo você na próxima E eu vejo você na próxima